Hoje o Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas de duas mulheres leigas e um frade jornalista. Frade Plácido Cortese foi sacerdote dos freios menores conventuais. Jornalista, nascido em 1907 na Cracóvia e morto na Itália em 1944. Sua vida foi marcada pelo exercício da caridade e pelo silêncio no serviço aos internos civis iugoslavos. A serva de Deus, a italiana Maria Cristina Sella Mocelin, fiel, leiga e mãe de família, para não colocar em perigo sua terceira gestação, negou o tratamento de quimioterapia necessário para combater o tumor. Depois de muito sofrimento, faleceu em 1995. A também italiana Enrica Beltrame era filha do casal Beltrame, beatificados por João Paulo II.